Preste atenção que esse é um negócio de oportunidade pra você, olha só pra essa casa. Condomínio fechado entre Bolfim Paulista e Ribeirão Preto, 150 metros quadrados, com toda a segurança e comodidade que a sua família merece. Tem pé direito alto, fino acabamento, balcão com LED, aquecimento de água, nas torneiras, nos banheiros, na cozinha, na área de churrasco, tem porcelanato. E olha, um diferencial é rica em tomadas, olha só que facilidade, hein? Então não perca tempo, pegue o telefone e ligue agora, você pode falar direto com o proprietário. 991-299546. Venha você também conhecer e se surpreender com essa casa.